E aí pessoal, bem-vindo ao canal Animais do Mundo. Eles são aparentemente adoráveis, mas só na aparência mesmo. O Loris Lento é o único primata venenoso em todo o mundo. Mas o que parece um bichinho minúsculo e fofinho, para os outros animais pode representar muito perigo. Bora juntos nesse vídeo descobrir tudo sobre um dos animais mais curiosos do planeta. O Loris Lento é um primata com hábito noturno, que vive principalmente no sudeste da Ásia. Em países como a Índia, Bangladesh, Filipinas e na ilha de Java. Eles estão relacionados aos lêmures, devido principalmente às semelhanças na aparência. No entanto, a diferença entre eles é que o Loris Lento tem uma mordida tóxica, característica rara entre os mamíferos. Sem dúvida, uma mordida de Loris não é brincadeira. Uma toxina produzida por uma glândula resistente em seu braço é ativada quando ela é misturada à saliva. O veneno, segundo os pesquisadores, inibe ataques de predadores, como seres humanos, águias e orandotangos. Por isso, os cientistas são tão fascinados por essa espécie. Apesar disso, é um animal bastante tranquilo e calmo. Daí o seu nome, Loris Lento. Ele só ataca quando se sente ameaçado ou encurralado. No geral, a sua estratégia de defesa é permanecer imóvel nos galhos das árvores em que vivem. O Loris Lento pode ser confundido com outros mamíferos, como as preguiças e os macacos. E tem um focinho redondo e sua cabeça pequena, que lembram a de um pequeno urso. Esses animais também têm olhos grandes e redondos, que são uma adaptação à vida noturna. São animais aparentemente muito fofos e possuem diferentes padrões de coloração, dependendo, claro, da espécie. Eles têm um tronco longo e mãos e pés que podem segurar as coisas com pressão, o que lhes permite segurar-se bem nas árvores, já que passam nelas a maior parte do seu tempo. Esses animais vivem em duplas formadas por um macho e uma fêmea. E juntos, vigiam o território da floresta do tamanho de um campo de futebol. Infelizmente, quase não restam mais habitats naturais, devido principalmente ao crescimento da agricultura e ao desmatamento indiscriminado. O que ocasiona a disputa de território por cada espaço disponível que, obviamente, já tem dono. A base da alimentação desses animais, que são oníveros, inclui plantas e derivados, como também frutas e algumas espécies de pequenos animais. Um fato é que um casal pode ficar no mesmo local por até 8 anos. Isso significa que, quando lores mais jovens deixam a casa dos pais, precisam lutar por seu próprio território. E isso ocasiona uma luta violenta entre animais, que acabam com ferimentos e até a morte, já que seu veneno não é útil apenas contra predadores, mas também contra seus próprios coexistentes. Infelizmente, todas as espécies de lores lentos são ameaçadas, devido ao tráfico de animais selvagens e também à degradação do seu habitat, que estão desaparecendo rapidamente. A criação desses animais como bichos de estimação e também para usos medicinais em crenças locais tem sido as maiores causas de seu declínio populacional. Se você gostou do vídeo, corre lá e deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E ainda nos ajuda a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo.